A CIDADE NO BRASIL 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 Lhama-se-baba, Hari-te-i-paro, do-o-mais-i-ra-nei Dhe-dhe-o-bobre-anata, Lhama-se-baba, Hari-te-i-paro, do-o-mais-i-ra-nei Dhe-dhe-de-baba, do-o-paste-canei Se lhe se lhe de merda, ombra se cari Tu já é saia deia, tu já é saia deia Tu já é saia deia, tu já é saia deia Je teve-mokra-mata, mea-mokra-mata Álite-se caro-mum-dama-dira-me Tu já é saia deia, tu já é saia deia Tu já é saia deia, tu já é saia deia Tu já é saia deia, tu já é saia deia Tu já é saia deia, tu já é saia deia Tu já é saia deia, tu já é saia deia Tu já é saia deia, tu já é saia deia Tu já é saia deia, tu já é saia deia Tu já é saia deia, tu já é saia deia, tu já é saia deia Tchau, tchau.